O meu nome é Natália, eu sou estudante de ciências contábeis na UFR, eu tô no meu último ano da graduação e já tô trabalhando na área, fazendo estágio, e eu fiz o preparatório para o TOEFL recentemente, realizei a prova, eu consegui uma nota de 101 nessa prova e eu acredito que o preparatório fez toda a diferença para mim, porque apesar de você ter um bom nível de inglês no TOEFL, você tem que entender exatamente a estratégia que você vai usar para responder cada tipo de pergunta, porque você tem um tempo muito limitado e você tem que ter uma concentração muito boa, porque não tem pessoas falando em volta de você e é muito fácil se distrair. Agora, se você já fez todos os exercícios, praticou em casa e em um ambiente que tenha barulho e tudo mais, nessa hora é o momento que você vai se sentir mais preparado do que as outras pessoas que não fizeram preparatório. Eu dediquei sempre, depois saindo do trabalho, dediquei um horário para estudar e durante esse período eu desenvolvi bastante o meu inglês, que eu senti uma certa insegurança ainda pelo período que eu fiquei sem praticar, então durante as aulas eu desenvolvi essa parte e também desenvolvi as estratégias para como fazer a prova. Então, no dia da prova eu já sabia o que estava me esperando, eu já sabia como que eu tinha que fazer as anotações, como que eu ia usar as folhas, que tipo de informação que eu tinha que colocar nos áudios para poder gravar as respostas, então eu já tive uma preparação maior do que várias das pessoas que estavam ali realizando a prova. Na parte do speaking é bem complicado porque você tem um tempo para ter a sua resposta e às vezes a sua resposta pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas você tem que encaixar ela nos 60 segundos, então você tem que saber exatamente quais pontos você vai falar e o quanto você vai se estender neles. Com preparatório eu já esperava por isso, então eu já consegui ter um certo foco maior, assim, durante a parte do speaking, principalmente que era a parte que eu tinha mais dificuldade.